Hoje é o seu aniversário de... Hoje o dia vai ser longo, viu? Haja paciência, senhora velha foi dormir agarrada com a bolsa Esqueceu de medicar a Vanessa E aí o pessoal da equipe chegou lá, sete e meia da manhã Pra arrumar o cabelo dela E ela tá dando o maior show, meu amor Tá esculhambando a cabelueira Vanessa, é só lavar seu cabelo de novo Você não lavar o cabelo, você quer que ele fique bonito ou como? Você tá sujo Aí ela bota a culpa na cabeleleira que não tem culpa de nada É culpa dela mesmo Não é, Vanessa, você não lavar o cabelo É dela mesma a culpa Ninguém sabe já pra meu cabelo, ninguém sabe já piar Entendi, eu vou falar pra ela não fazer mais o seu cabelo Não vai tocar, porra, meu cabelo é mesmo Você quer mudar? Não Tá bom É só lavar o seu cabelo Lava a pô, Lila, não O periquito chegou, gente Cadê? Periquito Bom dia Bom dia Eu gosto dele Eu acho que quando falarem o nome da Vanessa pro próximo lenco da Globo, eles vão, né? Eu não quero nem Não aperte Eles vão dar uma carreira do cara Tá bem que ela gosta de você Bom dia Vanessa, como é que a mulher fez a chapinha do seu cabelo? Ela fazia Como foi? Mas é porque você não lavou Gente, Ed, hoje acordou se alongando Tô passada, tô fazendo ginástica Bora, Ed, a vida não é um morango, não Bora crescer o bumbum, bumbum Dá um pump A academia das maravilhas Pra entrar nela Hoje é o seu aniversário Tô passada, tá bem que ela gosta de você